Esse balão de 5 pés que eu dei no vídeo tava gravado? Tá, né? De Newton. Balão bonita. Agora é você. Mexe em vez que ele quer balão comigo. Quem? 5 pés dele no Newton. Foi. Mas Xalim sabe, o Xalim tá pensando que foi eu. Tá gravado. Eu pensei que foi eu. Ó, tá gravando direto, hein? Doido. Que foi eu ver um balão de 5 pés dele no homem? Não mexe nada aí, não. Seguindo, te dei um de 3 também. Você esqueceu, Xalim? Que depois que levantou, vocês é doido que tem um balão de 3 pés também? Ah, foi. Não mexe nada, não que eu já volto pra dar aula a vocês. Enquanto isso, vocês vão até eu voltar. Vou deixar sem ver. Que hora que cê vai? Dá peça? Dá um aquecimento aí. Não, rapaz. Demora mesmo. Demora mesmo. Demora mesmo. Demora mesmo. Você não vai produzir muita coisa aqui não. Demora mesmo. Aí depois que eu sentar aí eu não vou levantar fácil. Não tô querendo. Pode ficar vocês à vontade. Nem tu que vai querer me tirar. Eu levanto fácil que eu canso a coluna. Não, mas cê tem que ver o jogo. Cê não ficar igual cê ficou no outro jogo. Já vai. Mesmo caminho. Ah, tem problema não. Primeira partida. Não vou perder mesmo. Eu vou perder esse jogo aqui. Lascou, hein, Xalim? Aí lascou, hein, Xalim? Aí lascou essa pedra que ele jogou aí. Não, deixa ele jogar. Se você for amanhã às cedo ele vai querer me dar pedra. Não tem como. Mas se você me dar pedra é pedra, mestre. As pedras. Ué. Oi. Vai me dar pra voltar? Deixa ele dar, ué. Não é pra você sair não. É pra você ir embora com as pedras e jogar comigo. O cara não vê nada. Pera atenção aqui se eu tô jogando, entende? Mas jogando, o cara jogou errado, pô. É só jogando que é você, hein. Ué, não tem duas pedra? Deixa comer um e vai lá fazer dama com a outra. É Xalim, 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 rapaz. É difícil me ganhar. É difícil me achar algo. Eu vou sentar aí. Eu quero você fazer esse bagulho em mim. Pô, tá na cara, Tineu. Você tem que ir embora com a pedra, deixar o cara comer. Não pode ter dó de pedra não, o negócio é fazer dama, pô. Então tá, bora. Agora não. Agora é tarde demais. Pedimos a pedra. Tomou um balão. Bora. Fazia dama, tomou um balão. Não fazia dama também. Nem dama fazia. Tem vez a dama, mas... Bora. Você fala demais, aí eu fico... Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou nada. Acabou nada. Você tem que ficar quieto, hein. Mas se você fala, a gente atrapalha. A gente... Você é bom? Você é danduí? Eu sou danduí. Pode falar, Tineu. Lá que eu tiver jogando aqui. Quer ver se estuma. Pô, você passava uma perda aí comigo, ficar tudo preso no canto ali. Você tirava sua dama e ganhava o jogo. Pô, um jogo desse o cara estragou. Mas jogo bom, você foi falar... Mas eu vou falar, não mandei você jogar ali, pô. Falei que você tava passando com a peça pra dama. É, mas não pode falar. E aí você fala, pô, eu não vou querer salvar a pedra. Eu vou querer fazer a minha dama. Deixa o cara comer. Mas não pode falar. Falar foi bagulhar. Ah, não queria ter o caloço de concentra. Mas cê é dali e fala, pô. Vou lá contar pra ver se... Não, quando eu fiz o lance, você falou, ele me deu pedra, ó. Não, não é isso não.